Cadê o bolo fofo? O sapo não lava Ai, canta do sapo Ai, canta O sapo não lava Olha Canta-te, é tua agora A do bolo fofo Qual é que tu sabe do bolo fofo? Como é que ele vai dormir? Que tu canta? Eu não vou fazer com isso O bolo do bolo fofo não sai não Acabou o bolo fofo Vai, canta e outra Que você sabe do bolo fofo Alecrim Não, a do bolo fofo Às vezes A do bolo fofo Ai, canta do bolo fofo